Olá, torcedor do Verdão, vamos logo para o giro de notícias de hoje? Então põe na tela aí, Gustavo. Até que enfim a vitória voltou e embora jogar contra o Coritiba não sirva de parâmetro algum para o Verdão, mas o importante são os três pontos conquistados que se não fosse a derrota do Fluminense, que não serve para nada também, estaríamos talvez numa melhor, mas essa permanência entre os quatro primeiros por enquanto é o grande objetivo do Verdão por tudo o que vem acontecendo desde o começo do ano e a diretoria que é a maior responsável por todo esse vexame está reconhecendo seus erros nos bastidores e garante ao Abel que no ano que vem isso não irá se repetir e parabenizo ao grande Zé Rafael, que mais uma vez fez uma partida impecável e de longe foi o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada ao lado do Piqueires, que também está vivendo sua fase artilheira e a permanência dele para o ano que vem é um dos grandes pedidos que a comissão técnica esteja fazendo e o Abel não gosta nem de pensar em perder o Zé Rafael, que para ele é o melhor volante do futebol brasileiro há anos e depois da saída do Danilo percebemos bem o quanto ele realmente seja fora da curva um jogador que merece nosso respeito por tudo o que passou aqui desde os tempos do mais criticado para um ídolo do clube e o Gomes também deve estar próximo do recorde de maior artilheiro como zagueiro, viu? Será que ele alcança antes de sair? E o clássico dessa semana promete ser daquele nível com as tricas voltando ao Allianz Parque para ofuscar novamente o desempenho do Verdão na arena e por conta disso que está havendo uma força tarefa da comissão técnica para acordar de vez seus jogadores e perder ou até mesmo empatar não será nada positivo, pois o time tem de ter ambição e vencer o clássico com sobras, principalmente com os resultados positivos, provocações e a Copa do Brasil desse ano, que não foram esquecidos pelo Verdão e de tantos erros a diretoria pelo menos pensou no torcedor e baixou o preço dos ingressos para evitar mais um dos vexames de perder o restante do torcedor que ia até o estádio e a resposta que as arquibancadas deram despertou todo o comando do clube, pois não somos palhaços e além de não contratar iriam querer manter o preço nas alturas? Oras, que tipo de planejamento é esse? Tem algum palmeirense aí que estará presente no Allianz nessa próxima quarta? Me digam aí! E as primeiras novidades do mercado da bola de hoje do Palmeiras começam com o Bruno Henrique que depois de bastante pressão vinda pelo lado da família resolveu assinar com o Flamengo outro patamar, embora ainda não tenha nada sido oficializado, mas a palavra foi dada e ele deve continuar por lá ganhando menos do que oferecemos a ele, mas quem saiu com um sorriso no rosto mesmo não conseguindo a contratação foi o Palmeiras que fez o Flamengo desembolsar mais grana para fechar o negócio e aceitar aumentar a aposentadoria dele por lá e o motivo deles estarem pês da vida vindo até o nosso elenco tentar levar alguém já confirma o tamanho da bagunça que fizemos por lá. E já partindo para o outro lado das negociações eu confirmo que o Palmeiras acertou as bases salariais com o Caio Alexandre que passará a ganhar, caso o negócio aconteça, cerca de 400 mil reais para ser um protagonista nesse meio de campo. E agora o próximo passo é tentar convencer o Fortaleza que poderá pedir como uma das opções alguns jogadores por empréstimo na troca. E o otimismo da diretoria é tanto que até o final desse Brasileirão haverá uma resposta já que eles têm uma final a disputar na Sul-Americana e qualquer tipo de negociação que atrapalhe o clube será ignorada agora e pergunto o que vocês acham disso. Me digam abaixo. E quem está chegando ao Brasil para avançar nas negociações com o Palmeiras é o ex-jogador Deco que a pedido do Barcelona está formalizando todos os contatos com o Verdão para conseguir garantir o Estevão William de vez e a forma que o jogador vem sendo pedido por lá está surpreendendo a todos. E só para saber, os catalães avaliam a contratação do Meia como um negócio que pode ofuscar o protagonismo do Enteric no Real Madrid, já que ambos são praticamente da mesma geração e sem muita enrolação a diretoria colocou suas exigências para abrir qualquer negociação e por menos de 355 milhões de reais por ele, que é o valor de sua multa recisória, nada será negociado. Pois a estrela que o garoto vem tendo agora com seu histórico de ser bom de bola contribuirá para que os nossos pedidos sejam aceitos com toda a tranquilidade possível. E o Verdão que fique esperto e não aceite nada parcelado que venha do Barça porque a situação por lá não está das melhores. E todo cuidado será pouco para não levarmos calote e depois ficar chorando na FIFA. E quero saber de vocês amigos em qual clube da Europa o Estevão se encaixaria melhor. Comentem no chat. E a parceria entre Vasco, Crefisa e Palmeiras está cada vez mais se aproximando de acontecer. E além das arquibancadas, o José Lamacchia, dono de todos os patrocínios que estão no manto do Verdão, propôs agora uma união com a chapa do Edmundo e do Pedrinho, que estão concorrendo à presidência do Vasco e a ideia até o momento é fortalecer o clube carioca que tem uma ligação bastante importante com o Palmeiras. E para quem achava que não iria ver torcedores reclamando disso, o que mais vem aparecendo são palmeirenses acreditando que estão fazendo isso, porque sabem que no futuro não vão mais estar aqui e conseguir um clube para se manter na boca do futebol brasileiro seria essencial para eles. E esperamos que diante dessas novidades todas, a gestão continue com foco no Palmeiras, independentemente dos erros que aconteceram desse ano. E jamais deveremos torcer contra o restante desse mandato, pois queremos um Palmeiras forte no ano que vem e se isso acontecer pode ter certeza que ao invés de críticas haverá elogios. E do mesmo jeito que criticamos, nós sabemos reconhecer também o que vocês acham dessa parceria, hein? Me digam aí. E a corneta em cima do chama impedimento, Rony, vem comendo solta com a torcida ou cobrando com ele até aqui tendo apenas 8 gols no ano com 42 partidas nesses últimos 8 meses. Um número bastante magro para quem é considerado o centro-avante do clube. E o pior disso tudo é que a desvalorização do atacante vem com tudo e faz o Palmeiras até se lembrar das propostas que recebeu há tempos atrás. E será que valeu a pena mesmo recusar duas propostas de 80 milhões de reais por ele ou esse momento dele é apenas fase? A verdade é que agora o Verdão tem um gasto enorme com ele com salário acima de 1 milhão de reais. E ele receber essas críticas do torcedor nem é errado não e esperamos o ano ser definido, já que não tem como garantir mais nada e a pressão por um futebol melhor tem de ser feita para pelo menos chamar a atenção dos árabes. E tentar alguma negociação e a história que o jogador tem pelo clube jamais será apagada. Mas não dá para manter certos jogadores apenas por gratidão e alguma coisa tem de ser feita. E uma curiosidade de bastidores que pouquíssimos torcedores sabem é que o Hendrik, Luiz Guilherme e Estevam William foram apelidados pelo coordenador JP como a geração do 1 bilhão. E o projeto que o Palmeiras montou e vem preparando ao longo desses anos é de garantir essa quantia com a venda do trio. E com a saída do Hendrik já foram fechados 400 milhões de reais ao todo e só faltam apenas o Luiz Guilherme e o Estevam William, que tem condições totais de superar esse número. E caso isso aconteça pode ter certeza que a festa será enorme no Palmeiras com um recorde histórico, que até uns anos atrás era visto como impossível pelas condições que o clube se encontrava. E nessa transformação toda, parabenizo ao Alexandre Matos, que foi o grande responsável por ter tirado o JP da base do Vitória e ter colocado toda a confiança no trabalho dele e hoje estamos vendo que a nossa base virou e quero saber se vocês inscritos acham que esse trio vai ultrapassar essa marca de 1 bi em vendas e logo. Me digam aí. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão e ainda é campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.